Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, se inscreve no canal que aqui tem vídeo todo dia, gente, vai ser doideira, vou ter live todo dia agora, sei lá se eu faço live todo dia, se dá o likezinho, é o seguinte, bom, deixa eu falar um pouco sobre Deimos, tá, você que tá começando a jogar Warframe e quer conteúdo de verdade, rapaz, só que a minha técnica, assim, igual o raterzinho, ai, dancei com o Deimos, não é técnico, sabe o seguinte, rapaz, é o seguinte, eu tomei café hoje, assim, olha e fala, que conteúdo técnico, ai, eu vou dar um tiro, vou passar na orelha dele, vou arrepiar, vai arrepiar o bichinho, ele vai ficar com um negócio de magnetismo, vai juntar todo lá, vou dar um tiro no joelhinho dele, vai pro cacote, aí ele vai morrer tudo junto, rapaz, que na chibata, aqui ele mata tudo, bicho bom e bicho morto, rapaz, que, ai, ai, eu tenho que mostrar coisa técnica pra poder conseguir entender porque ele morreu, morreu porque tá morto, ah, rapaz, tá aqui, ó, vamos lá mostrar, o que a gente vai jogar aqui com o Revenante, gente, ó, aprimorar, ó, segue a bagaça aqui, ó, zumbi café, tá, quando eu tomo café, tutorial, sobre os bagulho aqui, vamos lá, ó, dano de alcance, o que a gente vai fazer, presta bem atenção, o Revenante, a gente vai usar a 2D, ó, encubra-se de energia sentiente, refletindo o dano recebido e atordoando os ataques, aqueles que ousaram atacar os inimigos ordoados podem ser afetados com habilidades etral, 5 de energia, então, bateu, levou, fica congelado, e vamos usar o 4 dele, que é laô, a discoteca, beleza? Depois, se vocês olham aqui a buildzinha, tá, eu vou mostrar um pouquinho sobre tudo, é, o que que é o bagulho, ah, rapaz, tomei café, tô sem dormir, tomei café, tô muito doido, vamos lá, seguinte, gente, como se habilita o coração lá, o bagulho, vamos lá, você vai vir aqui, gente, ó, você vai vir aqui, no universo, tá vendo, ó, universo jornada, certo? A nova guerra, a gente tem aqui o coração, coração de Deimos, beleza? É aqui que você pega o diagrama do Shaku, Shaku, beleza, não joguei ainda, não sei qual é essa build, vamos testar, assim fica pronto, já peguei as 4 partes, vamos mostrar aqui na forja, tá, então, vou ensinar aqui um pouquinho como pegar as partes dele, e também como é o tutorial completo, aqui realmente é o tutorial, rapaz, de raiz, não tem aquelas, ai, o bichinho não conduce, é, dá dano elétrico nele, porque ele tem uns, ah, rapaz, vai na chibata, tá, tá bom, aqui, ó, estamos aqui com o diagrama que você pega na jornada, temos o neurovisor, temos o chassi e o sistema, beleza? Vamos fazer um tutorial, assim, ó, não muito longo, pra você dizer, seguinte, você vai chegar aqui, fazer a jornada, certo? Você que tá começando a jogar, faz a jornada, coração de Deimos, pega o diagrama, beleza? Vai habilitar um planeta, tá, que tá no lugar do Derelic, tá? E é bem parecido, né, mas tem um mundo aberto, vamos lá, aqui, ó, tá vendo, aqui, ó, Necralisk, vamos clicar lá, tá? Então eu vou fazer um tutorialzinho, assim, rapaz, tentando ver café, ó, gente, ó, se a gente tiver nesse vídeo aqui, se a gente tiver nesse vídeo aqui, 500 likes, nesse vídeo aqui, eu vou fazer vídeo, vou fazer live todo dia no YouTube, tá feito o desafio, chegamos a 9 mil inscritos, vamos fazer, mês que vem a gente vai conseguir 5 mil inscritos, vamos fazer like todo dia, lá nessa bagaça aí, rapaz, Esse aqui é o conteúdo não técnico, aqui é o conteúdo da chibata, é, aqui, esse é o conteúdo, o que é de cabra macho, vamos lá, aperta ESC, pula filme, o que a gente vai fazer, gente, aqui, ó, depois você vai passear aqui, ver o mundo aberto, tal, Vamos primeiro mostrar os NPCs, fez a jornada, vai ter vários NPCs, tá? Vai ter entradinha aqui pro portal, o mundo novo, você vai lá olhar, beleza? Na cidadezinha aqui, tem um avô, avô, é o seguinte, o que a gente tem aqui, ó, viagem rápida, a gente tem filha, otaki, que é o carinha lá, que você, não vou estragar, né, você vai ter que ver a jornada pra saber quem que ele é, avô, mãe, pai e filho, tem tudo aqui, tá? Gente, o que eu preciso você entender? A mãe, tá? É a mãe que você vai fazer as caçadinhas, beleza? Tá? Então, o princípio de tudo vem pelas caçadinhas, tá? Aqui, ó, você vai conseguir, também tem um 27 ali em cima, ó, pela paciência, tem um 48, ó, mineração sem fim, tá? Fora os itens que você vai estar jogando e vai ganhando os itens, você vai ganhar essas moedinhas, tá vendo? Tem lá em cima 48, aqui 82, aqui 83. Além de tudo, gente, você dropa aqui, ó, Shaku Neurovisor, tá vendo? Pela paciência, que é essa missão. Você, na mineração sem céu aberto, dropa alguma coisa do Shaku? Não. Só o Shaksun Carapace, que é outra coisa, tá? E aqui você pega o sistema dele, tá? Na força bruta, a gente já vê 82 dessa moeda. Cada personagem tem uma moedinha, tá? Você vai entender já já. E recupere o que é isso, o que é nosso, né? Que pega o chassis. Seguinte, fora essa parte aqui, ó, vocês vão entender, você tem, viagem rápida. Filha, otaku, avô, mãe, pai e filho, a primeira coisa que você tem que saber, aqui tem um lugar meio escondidinho, você vira aqui, ó, seguinte, ó. A mãe tá aqui? Deixa eu ver, a mãe tá aqui. É, aqui, ó, tá vendo? A mãe tá bem ali em frente, certo? Ali é onde ela mora, no buraco, aperta o 5, vira Ateno, tá? E aqui, gente, ó, tem uma passagem secreta, ok? Você vai ter acesso aqui, a como você, lembra On Conquils ali em Fortuna? Fortuna não, em Insetos? Você vai comprar, vai montar aqui um robô, tá? Então é o seguinte, esse carinha aqui, tá? Vamos lá, cadê ele? Tá ali, tá? Ele, você vai montar um robôzinho. Tem até outras coisas também, mais pra frente eu vou trazer, tá? Vem aqui, ó, Lloyd, certo? Reputação com necralóide, tá? Vê, subir o escalão, tá vendo? Vou pegar algumas coisinhas aqui, tá? Tem umas moedas, tem o símbolo do pai, símbolo da mãe, assim, vai. A gente tem o que aqui, ó? Deixa eu só fazer uma coisinha pra vocês aqui, ó, tá? A gente vai montar aqui o nosso robôzinho, beleza? Então você vai ao longo da semana aqui, você vai botar conteúdo assim que liberar, tá? Que tem uma trilha de pontos, de sindicato. É um sindicato normal, beleza? Então você vai aqui, ó, vamos lá, primeira coisa, ask, viagem rápida, Vamos falar com a filha, tá? A filha, vamos lá ver, vamos ver tarefas, tá? Tem umas moedinhas, tá vendo ali, ó? Colete e espécie, tá vendo, ó? Massa muscular, massa, não sei o que lá, tá vendo, ó? Se eu comprar aqui, gente, ó, tá vendo, ó? Tá vendo? Se eu for comprar, eu vou ganhar da filha mais moedinha. Calma, vocês vão entender, beleza? E eu... O que ela faz? Vamos ver aqui, vem mercadorias. Ó, tá vendo, ó? Ela é tudo de pesca, tá vendo, ó? Vem mercadorias, tá? Compre isso aqui. Primeiro que você vai fazer, compra essa lança, tá? Porque lá os peixes, tem uma gelatina na água. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. E a nossa lança normal não passa pela gelatina, se é isso. Você vai ter que usar essa lança pra poder tá pegando os peixes. Beleza? Então, você compra com reputação aqui. Show de bola? O que mais você tem aqui, ó? E cortar peixe, tá? Mesmo se tem minha lá de seto, você vai aqui, ó, cortar os peixes que você caçar. E não peguei peixe ainda aqui. Ela é do peixe. Esqui, viagem rápida. Vamos aqui pro otaki, tá? Vamos pro otaki, deixa eu por último. Vamos pra... Pro filho. Vamos pra filha, vamos pro filho agora. O filho. Ele, quem ele tem? Mesmo mercadorias. Ele é aquele mesmo sisteminha lá de caçar animais, tá? Tanto insetos como fortunas, tá? Mesmo o mesmo esqueminha. Só que aqui a gente vai montar o legal que é assim. Qual a recompensa deles? Tô vendo aqui, ó. Revitalização, tá? São duas espécies de lobos. Não sei se é um lobo que tem isso aqui. Tá novo, tá vendo? Se você vem aqui, ó. Você pode montar três deles. Diferente, tá? Calma que vocês vão entender por quê. Isso aqui. Você vai ter que mandar uma aposta. Rapaz, eu tô elétrico hoje, tá? E tem esse aqui também, ó. São três... São seis lobos. Gatos, sei lá. Que diabo que é isso aqui. Diferente, tá? Vou colocar uma prévia aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Prévia. Do que eu tô falando. Eu vou trazer depois um tutorial bem explicadinho. É só um repasse pra vocês entenderem, tá vendo? São seis raças diferentes. Beleza? Então, assim... E também a troca de marcadores. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui é um brinquedinho aqui. Não vale muito a pena se mexer com isso agora. Vê mercadorias. Tá, aqui eu já falei. Cadê o... Procedimentos experimentais. Aqui você faz mesmo um sisteminha, tá vendo? Pra upar seus lobos lá, assim. Como fosse uma kit gun, né? Como fosse uma... Todo um hotel que eu queria aqui, ó. Personalizado, você vai fazer isso aqui. Vem lá, upa ele. Depois você vai dourar, né? Dar o nome pra ele e vai de novo. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Capture a vida selvagem de Deimos. Tá? Mesmo esqueminha, ó. Tem as moedinhas aqui, tá vendo? Pra comprar, tá vendo? Ele pegou dois símbolos do filho. O que ele pede? Olha só lá. O Vupa, Pitch... É... É... É o Pedra Siste. Esses negócios aqui. Tá, eu vou trazer depois em breve aonde você vai conseguir. Mas o primeiro passo que você vai fazer é o seguinte, ó. Vou sair daqui. Só mostrar eles direitinho, né? Viagem rápida. E tem o pai. Requisão de partes, tá vendo? Aqui, ó. Mesma coisinha aqui, ó. Aqui dá pra comprar alguma coisa? Eu posso comprar esse daqui. Vou comprar. Vou comprar mais um de pai aqui, ó. Eu tô farmando lá fora, tá vendo? Tem coisa que eu não tenho. Tá? Algumas coisinhas eu vou comprar, que é baratinho. Aqui eu tenho bastante recurso. Esse aqui eu não tenho. Cancela. Tá? Então o que você tá percebendo aqui, ó. Que eu tô... Que eu posso comprar. Pus street, compra também. Depois eu vou... O que for baratinho eu vou comprando. Porque eu tô farmando bastante lá fora. Tá? O que você vai fazer a primeira coisa? Tá? O primeiro sistema que você vai fazer é o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Viagem rápida. Tá? E vai na mãe. Precisa atenção. Faz as caçadinhas aqui, tá? Faz as caçadinhas pra duro o seu shaku ali. Beleza, tá? Vai ficar bacana esse recurso. E você com isso vai pegar as moedas da mãe. O que você vai fazer depois, gente? Você vai vir aqui, ó. Tá? Ask. Viagem rápida. Vai pra avó, tá? É avó. Aqui, ó. Troca símbolos da família. Avó. Tá vendo aquela pedra ali, ó? Ó. Três símbolos da avó. Três símbolos da avó, tá? Mas é com ela que você vai subir, ó. Troca símbolos por reputações com entrare, tá? É ela, tá vendo, ó. Que vai trocar a reputação. Como eu tô numa maestria bem alta, eu já gastei os meus pontos. Então, assim. Olha só. Fazendo a manição lá fora. Eu tenho o símbolo da mãe, tá vendo? Eu tenho seis. Quinze e quarenta, tá? É isso aqui, ó. Que eu vou tá trocando por reputação. Pra subir a minha reputação aqui no... Nesse paleta novo. Beleza? É ela que troca. Show. Tá? E tem uns artigos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Esse laço de vitral. Tá vendo? Símbolo do avô. Eu tenho que comprar, tá vendo? Vamos ver se ela tem vende alguma coisa pra mim. O mais barato. Símbolo da família. Vamos lá. Eu preciso de coisas aqui. Preciso de bastante coisa aqui. Ó. Símbolo do pai, tá vendo? Com o símbolo do pai, eu compro o símbolo da avó. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais uma coisa baratinha. Pra não gastar todo esse símbolo do pai. É só ali, ó. Por enquanto, tá vendo? Ó. Aqui, legal. Ó lá. Símbolo da avó. Ó que bacana, ó. Com... Ah, não dá. Eu preciso de 10 símbolos da filha. Ai. Beleza. Aqui também não dá. O único que daria pra comprar seria aqui. Mas eu não vou gastar por enquanto não, tá? Porque como eu tô no MCA3, a única troca que ela pediu foi... Deixa eu clicar de novo aqui, ó. O que ela pediu no comecinho aqui, ó. Oita, eu falei errado. Deu café. Aqui, ó. Ah, não. Desculpa. Na verdade, quem sobe a reputação é a mãe. É bem confuso, né? Mãe e avô. Aqui, ó. Reputação, tá? Depois que você estiver aqui, ó. Deixa eu ver se consigo voltar aqui, ó. Ah, consigo, ó. Tá neutro. O primeiro escalão... Ela pede, pediu pra mim... Ó, 10 símbolos do filho... Opa. É da filha que ela pediu. Pera aí. Vou voltar aqui, ó. Depois eu subi isso aqui, ó, né? Ah, sim. Bom, não é isso aqui, não. Eu queria mostrar um pouquinho antes. Porque eu tô aqui, ó. Conhecido, né? Ó, volta agora o símbolo do filho. Ele vai pedir da mãe e vai pedir o símbolo. Da filha. No comecinho, tá? Vai ser fácil você voltar aí. Mas depois eu vou trazer assim... Dá pra entender, né? Você não é tão burro assim. Que eles entendem isso aqui, tá? Então é o seguinte. Recapitulando. Você vai fazer as caçadinhas lá fora. Tá? Primeiro faz as caçadinhas lá fora. Vai dropar os símbolos da mãe. Que é bem fácil pegar. Tá? E o símbolo da mãe você começa a pegar as outras coisas, tá? E vai também pegando aqui a parte que precisa do Shaku. Porque você já pegou o diagrama lá fora. Beleza? O que a gente vai ter aqui, gente? O que é mais importante tem que saber? Agora vamos lá no nosso querido... Viagem rápida, tá? Então você tem lá filha, né? Avô, mãe, pai e o Otaki. O Otaki... Vamos ver as brincadorias. Tá? É um que ser o nosso minerador. Tá? Então vai ter que comprar diagramas aqui de mineração pra construir. Tá? Vai ter algumas coisas que eu vou pedir. Tá? É só pra você ter uma ideia básica. Tá? E se você tiver platina sobrando... Mas eu não sei. Eu não consigo comprar isso aqui agora. Entendeu? Você dá uma compartilha desnecessária. Tá? E o que a gente tem aqui, que é o fundamental de tudo, é o seguinte. Viagem rápida. Filha. Olha lá. É uma pescadora. Mineradora é o Otaki. Tá? O avô. É o símbolo, mas a mãe que sobe maestria, né? Sobe sindicato. Tá? A avó e o filho. Pera aí. Ah. O pai. Monta quem? O pai? Acho que não tinha falado com eles, né? O pai. Ah, tá. Olha que legal, gente. O pai. Essas são as armas novas. Tá vendo? A gente tem uma, duas, três, quatro... Quatro armas novas aqui? Não. Pera aí. Uma, duas, três, quatro... Quatro armas novas. A gente tem só no pai. Tá? Então agora vamos voltar um pouquinho lá fora. Na minha nave. Porque eu não vou estragar aqui o pessoal, né? Que tá querendo jogar, né? Lógico. Agora vamos mostrar o que veio de novo no jogo com essa expansão, tá? Que aqui, como no meu codex, é mais fácil pra vocês visualizar o que a gente vê de expansão. Que eu acho que ainda não chega o pessoal no MyC30. Tá? Vamos lá. Codex. Universo. Como eu tenho todos os itens, foi mais fácil eu mostrar o que veio. O que vai ser interessante, tá? Vamos lá. Deu uma bagaça aqui. Vamos lá. Animais. Como eu falei pra vocês, tá vendo? Vamos lá. Os animais. Olha lá. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? São espécies novas, tá vendo? Tá? Depois a gente vai testar, ver o que eles fazem. Legal. São seis animais novos. Beleza? De parte deles, só isso aqui. Que são nossos setinelas, seguidores e tal. Armas. Vamos ver. Armas novas. Que veio também. Vamos lá pra baixo. Ó, a gente tem essa aqui, ó. Cortage. Zimus. Truma. Espulcrum. Isso aqui é mais padre, isso aqui, parece? Poxa, coisinha esquisita. Mas tudo bem, tá? Tá? Então a gente tem... Também tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis armas novas que vieram também. Tá? Mod. Eu tenho quase todos os mods. Vamos ver se veio alguma coisa de mods também. Em raridade. Ah, já veio algumas coisinhas novas aí, gente. Já tem alguns mods raros também que apareceram. É... Tem algumas coisinhas aqui, ó. Tá? Tem alguns mods raros também que vão... Que estão lá. Ó a modinha aqui, ó. É. Só também não. Só pelo negócio aqui, a gente vai ver que é... Deve ser coisa dos próprios... Expansão. Beleza. E... Já falamos sobre armas. Vamos falar sobre... O Airframe, né? Que com essa expansãozinha aqui, a gente veio com qual? A gente veio com... Um, um, um... Ó. O... Chaku. Tá? É a nossa primeira expansãozinha aí de Airframe, tá? Eu acho que não dá ainda pra chegar mais a 30, pelo que eu vi ali, ó. Só tirar uma coisinha aqui, uma dúvida. Ah... Quem tiver com... 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 Não, não vai. Vai chegar mais ou menos aqui, assim. Eu acho que vai chegar, tá? 83 mil falta. Todas essas armas aí, vai dar no máximo 50 mil. É, não dá ainda. Ainda com essa expansão, ainda não dá pra chegar no level 30. Beleza, gente? Bom, isso foi o tutorial rapidinho, tá? Fazer entendendo um pouquinho. E em breve, tá? Eu vou estar mostrando também essa parte aqui, ó. Que é do... Realmente aqui, né? Do bagulho aqui. É... Ó, helmet. Tá? Não pode fazer... Tem que entender aqui... O pá lá, o sindicato. Então, acho que daqui uns dois, três dias eu trago pra vocês, tá? Então é o seguinte. Ah, e mostrando aqui a build, né? Não, peraí. Deixa eu ir lá em... Equipamento... O arsenal, rapaz. Vamos lá. Eu tô com aqui a celtrinha, tá? Eu tô fazendo isso aqui lá fora. Magnetismo, explosão. Aí você vê qual você acha mais interessante jogar. Tá? Beleza? Depois eu vou dar uma pausa aqui, pra gente voltar a falar um pouquinho mais sobre build. Ah, o Manuco. Tô jogando lá. Meu, tá muito fácil jogar com a Nuco lá. Beleza? E também a minha... Essa azal aqui, eu vou mudar um pouquinho essa azal. Eu não gostei dela, não. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma viral aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó. Tá? É... Tudo bem que vai vir... Gente, pag-se-lar. Vai vindo aqui mais ou menos um mês vindo pag-se-lar. E você monta um azal muito forte na pag-se-lar, tá, gente? E também fora aqui vem muita, muita forma. Beleza? Hum... Aqui eu vou usar isso aqui, não. Vou usar o contágio. Equipar. Beleza? Belezinha pura? Vamos... Então deixa o likezinho, tá? E na mão eu tô deixando aqui, ó. Pra destacar. Traer o Power Spike. Beleza, gente? Então deixa o like no vídeo aí. E hoje a gente vai ter de novo live, rapaz. Tipo assim... É... Vida louca. Vamos lá, gente. Deixa o likezinho no vídeo. Eu tomei café. Eu tô muito louco. Vamos lá. E deixa... Ó, vamos agradecer que o pessoal tá ajudando também o canal. Tá? Tamo subindo, rapaz. Chegamos a 10... A 9 mil. Vamos chegar a 10 mil em breve. Vamos chegar a 10 mil. Força na... Força na peruca. Força na... Cadê o agradecimento aqui do pessoal que tava ajudando aqui. Deixa eu achar aqui. Só um segundinho aí. Aqui, ó. Vamos falar pro Lucas. Carlos Oliveira. Lucas Lessa. Dan Gomes. O Lucas de novo aqui com os apoiadores. Paulo Gomes. Palma Game. Belkite. Alan. Entrou mais gente, gente. Essa semana aqui. Eu vou estar atualizando. Deixa eu virar o mês. Aí já tu faz uma listinha já completinha no mês, né? Que eu pego sempre o mês anterior. Fora, pessoal. Um grande abraço pra todo mundo aí. Deixa o like do vídeo. E até mais. E vamos que vamos, pessoal. Aqui tá. Tá, que tá. E conteúdo aqui na... É na Chibata. Alô, pessoal.